O samba vai te pegar O samba vai te pegar Vem ir de pique, vem cantar O samba vai te pegar Fima da palma da mão O samba vai te pegar 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 Vem ir de pique, vem cantar O samba vai te pegar Fima da palma da mão O samba vai te pegar O samba vai te pegar